Eu estou no lugar onde eu posso dizer que é tudo de bom mesmo. Além de ser um ambiente acolhedor, é aqui mesmo que a gente tem que estar a partir de agora. É, a gente vai ter que entrar no biquíni, a gente vai ter que botar o shortinho, a gente vai ter que andar com a camisetinha de alcinha, aquele músculo do tchau que vai falar hello ao invés de tchau. E aí o bicho pega, né gente? Mas tudo bem, porque a Adriane Borges, centro de estética, está preparadíssima e acostumadíssima a tirar esse pessoal do sufoco, né Adri? Bom de novo tê-la no nosso programa, enfeitando, trazendo tantas informações, porque esse mundo tecnológico só cresce também, né Adri? É, e a gente tem que tomar cuidado com o modismo. Ah, e mais uma máquina nova, ah, mais isso, mais aquilo e tal. Então elas ligam a procura do equipamento e não do tratamento, né? Então assim, tem essa diferença, assim, né? Porque não existe um equipamento que vai resolver tudo, tá? Um equipamento que vai tirar a gordurinha, que vai tirar a celulite, que vai tirar a flacidez, não é dessa forma, né? Então o que a gente elabora são programas de tratamento, onde a gente usa várias tecnologias pra chegar naquele resultado que a gente quer, que a pessoa vem à procura. E também acontece assim, ó, vem uma paciente e ela fez um tratamento, ela saiu super feliz e ela trabalha no escritório. E aí ela chega, ah, eu fiz o tratamento, olha, ficou, né, ficou assim e tal. Aí as amigas vêm querendo fazer exatamente o que a amiga fez. Mas nós somos únicos. Isso não é uma receita de bolo, entende? O que é bom pra você, de repente, pra mim, eu vou ter que incluir alguma coisa ou tirar alguma coisa que aquela minha amiga fez. O que que nós temos, por exemplo, de aparelhagem aqui hoje à disposição, pra que você possa fazer um conjunto bacana de aparelhagem junto com... Como é que funciona? É, funciona assim, ó, eu convido a todas a realmente marcar uma avaliação. Eu acho a avaliação, assim, fundamental, por isso que a gente não cobra pela avaliação. Nós trabalhamos com uma equipe muito disciplinar. Então, assim, nós temos médicos, nós temos fisioterapeutas, massoterapeutas e nutricionistas. Então, assim, ó, é alimentação, é atividade física, né, por exemplo, se a paciente vem e ela quer perder as gordurinhas localizadas, mas ela pratica esporte, ela já frequenta uma academia, então o tratamento dela vai ser diferenciado, né? Eu não preciso trabalhar com a flacidez muscular, mas ela tem flacidez de pele. Então, eu posso entrar com uma radioterapia, com uma carboxterapia e com um equipamento, com a ultracavitação, que vai diminuir essa gordura, entende? Agora, se ela não pratica esporte, eu preciso entrar também com algo que vai fazer o fortalecimento muscular. Então, eu tenho a corrente russa, eu tenho plataforma vibratória, né, e a plataforma vibratória, a pessoa não fica trabalhando sozinha, sempre vai ser acompanhada pelo fisioterapeuta. Então, eu convido vocês, assim, a virem até a clínica, a fazer uma avaliação, a se conhecer, né, o que que eu preciso, né? Ah, o que me incomoda é o músculo do chauzinho. Ah, o que me incomoda é aquela gordurinha localizada. Ah, não, eu tô me sentindo muito obesa, tá tudo fora do lugar. Quer dizer, a gente tem o tratamento pra cada caso, pra cada pessoa, personalizado. Quem vem até nós quer resultado. Mas mais do que nunca, Fabiola, nós queremos o resultado pro nosso paciente. Entende? É por isso que a gente sobrevive. Entendeu? A gente tem muitas pessoas que vêm até nós porque deu resultado, porque a minha cunhada teve resultado, porque a minha amiga teve resultado. Entendeu? Por quê? Porque o nosso foco é o resultado daquela pessoa que nos procura. E nós temos um aparelho aqui, que é o IGELUX Terapia, que eu gostaria que a Adriane Borges explicasse pra vocês exatamente o benefício desse aparelho, que é muito bacana. É conhecido também como LEDs, aparelho de fotobiomodulação. Essas terapias, pra alívio de dores, rejuvenescimento de pele, tratamento de acne, auxílio do clareamento da pele, acelera a cicatrização. A pessoa foi lá, fez uma cirurgia, tá com dor, pode ser usado no pós-cirúrgico, pode ser usado no pós-peeling. E é um tratamento também que tá sendo usado pra alopécia. Então, lógico que não é, como eu falei pra você, não é só ele que vai resolver o problema da alopécia. Mas ele, em conjunto com outros tratamentos, ele tá dando um resultado muito efetivo, muito legal. Vem até Adriane Borges. A equipe é maravilhosa e estamos esperando você. O endereço? É Rua Aracaju, 1389, bairro de Santo Antônio. Nós trabalhamos aqui das 7 da manhã até as 21 horas. Atendemos também no almoço, estamos também atendendo aos sábados também. Então, assim, ó, não tem desculpa. Aqui você vai encontrar saúde, beleza e bem-estar. Além de equipamentos maravilhosos, tecnologia de ponta, profissionalismo, dinamismo e, acima de tudo, carinho e respeito com o paciente. For the final moment, you say the words that I can't say.